Olá, está começando o antenado de sexta aqui na Boas Novas. No antenado de hoje a gente aborda as notícias que bombaram durante a semana na internet, nos sites, principalmente notícias sobre o mundo cristão. E nós recebemos pastores para debater e falar um pouco sobre as coisas que você tem lido, que estão nos trending topics aí em todos os sites do Brasil. Para falar um pouco sobre os assuntos variados, recebo ele que é pastor na Igreja Comunidade da Cruz, também é teólogo e músico, Del Cordeiro, meu amigo, bem-vindo ao antenado. Prazer, André, é sempre bom estar aqui, bom poder falar dos assuntos e temas que surgem aqui. E é um prazer, cara, estar na tua companhia e ser um cara que a gente curte bastante, ver de casa e participar daqui é top. Igualmente, também recebo ele que é pastor da PIB da Nova Holanda, no Complexo da Maré, é pastor Edilson Fingolo. Eu estou chegando lá, estou aprendendo um italiano. Isso. Falei com ele, falei com ele lá, Fingolo. Pastor, bem-vindo ao antenado na Geralta. Vamos debater sobre os assuntos da semana. Legal, estou por aqui, muito bom e que você curta bastante. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja do Evangelho, com o Drangular em Rinalengo. Pastor Sebastião Guitancur, pastor, bem-vindo ao antenado. André, mais uma vez, um prazer estar aqui com os amados irmãos pastores e vamos debater esse tema que, por certo, trará algo positivo para aqueles que estão nos assistindo essa tarde. Pessoal, no seu tempo de jovem, ainda solteiro, o senhor conversava com outras moças pela internet ou imaginava que um dia o pessoal ia ficar digitando? Veja bem, na minha época era o rádio e muito mal, porque a televisão veio depois. O senhor já nem teveu, né? Então era aquele lance da janela mesmo, na praça e a janela. E aí, Jesus, a gente já mudou muito, né? Eu também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itáguaí. Pastor Brás Cláudio, bem-vindo ao antenado. Graças e paz a todos. É sempre um prazer estarmos juntos aqui. Fique ligado aí, liga para um vizinho, um amigo. Eu tenho certeza que esse programa vai abençoar muito a sua vida. Você que é solteiro, levante a mão quem nunca tentou arranjar um namoro pela internet. A gente vai falar um pouco sobre sites e relacionamentos cristãos que estão em alta. A busca por relacionamentos entre evangélicos através da internet é intensa e atrai a atenção de empreendedores que criam redes sociais exclusivas para o público evangélico. Em um dos principais sites voltados a esse propósito, a relacionamento cristão, a maioria dos usuários... Olha lá, minha bleia, é de membros assembleianos. Teve uma pesquisa, membros da Assembleia de Deus. Será que tem muito... é bom ou é ruim? Será que tem muito encalhado na Assembleia de Deus? Essa é a informação. Mas a informação sobre a maioria dos assembleianos no site Divino Amor foi revelada pela jornalista Mariana Alvim. Não vai muito para trás, não, que eu estou lendo, hein, gente? Senão, me acaba comigo aqui. Mariana Alvim, de O Globo. O match.com, que é o proprietário, é um grande site que tem sites de relacionamentos em todo o mundo. É o proprietário dessa ferramenta online de relacionamento. E ele tem, além do público cristão, tem relacionamentos como o Tinder, que depois fala um pouco como é que é. E o G Encontros, que é voltado para o público LGBT, é a mesma empresa que faz o dos evangélicos também. E eles traçaram recentemente o perfil dos usuários do Divino Amor, site destinado aos evangélicos. O Divino Amor, criado em 2009, possui 2 milhões, quase 2 milhões de usuários no Brasil apenas. 61% são mulheres. Gente, é muita mulher, né? E 39% são homens. Olha um monte de crente entrando agora no site. Informou a jornalista. No levantamento feito pela empresa proprietária do site de relacionamentos, descobriu-se que 30% desses 2 milhões de usuários pertencem à principal denominação pentecostal do país, o Assembleia de Deus. No Divino Amor, então, 30% dos usuários são da Assembleia de Deus, 20% são batistas e 50% de outras denominações. A faixa etária predominante nesse site é de 34 a 49 anos, segundo o jornalista que acrescentou. Os usuários que buscam relacionamento sério somam 83% entre os homens e 77% entre as mulheres. Esse tipo de rede social é muito popular no Brasil. Tinder, por exemplo, tem crescido de forma absurda e tem como característica permitir usuários saber se, enfim, bem ou mal avaliado por outros internautas. Por que eu estou falando isso? A gente está falando um pouco sobre site de relacionamento e relacionamento principalmente cristão. e tem até uma dica aí, né, do pessoal da BLEI aí que está meio encalhado, que está entrando, mas isso é algo que chegou para ficar, pelo que a gente vê. Só no Brasil, em poucos anos, né, 2009 está aqui, em poucos anos o negócio tem 2 milhões de usuários, fora outros sites que tem 3, 4, 5 milhões, tem o Amor em Cristo, que foi um dos pioneiros no Brasil, que tem quase 6 milhões de usuários. Então, assim, muitos crentes estão buscando ferramentas na internet para conhecer e se relacionar com outras pessoas. Qual é a preocupação de pastores que lidam com jovens e adultos e pessoas já na terceira idade, que também já usam muito essa ferramenta? A gente percebeu, viu lá, a faixa etária das pessoas entre 34 e 49, não foi isso? 34, 49 anos, eu não estou falando de namorinho, eu estou falando de pessoas que provavelmente já tiveram o primeiro relacionamento e não deu certo, ou um casamento, e estão tentando se relacionar já na meia-idade. É preocupante ou você vê isso como algo natural? Não, é, o que você estava falando aqui, eu me lembrei, que em office você perguntou para a história do tempo dele, né, eu me lembrei do meu tempo, quando eu não era cristão, na minha adolescência, eu me lembro que alguns amigos meus, eles iam a uma igreja, que era muito grande a igreja, na cidade que eu morava, e eles iam a igreja para ir atrás das meninas da igreja. Quem nunca, né? Para tentar ficar com uma crente, né, e tudo mais. Aí no congresso, aí no congresso, cortava cabelo, comprava roupa nova. E eu me lembro que eles falavam assim, rapaz, mas vocês não são crentes. Então, os caras não eram crentes. Vocês não são crentes, vocês vão lá para... A gente usava esse palavreado porque a gente era não cristão. Vão lá para pegar as menininhas lá, as crentes lá e tal. Como é que vocês fazem isso? Não, se a gente levar a Bíblia, se a gente levar a Bíblia, a gente consegue... Bota o último botão, botou, vai... Ficar nas classes, aí tem um corredor lá, que é onde rola a situação. Aí, era isso, era para isso que eles iam, isso que eles conseguiam. Então, esse cara, ele está na internet também, né? Esse cara aqui... Ainda mais depois que ele viu ser parcial, 63... A gente tem que ser dois terços é de mulher, e um terço de mulher. Tem um dobro de mulher do que de homem. Do que no baile funk, talvez. E aí, o cara vai olhar e vai falar o quê? Olha, estatisticamente, é melhor eu estar ali. A probabilidade de acertos, né? Uma menina carente, está querendo uma pessoa para ficar com ela, uma pessoa séria. Botei uma carinha de sério, eu estou feito. Então, é preocupante. Eu acho que é lícito. É. É, mas convém. Não sei. É perigoso? Certamente que é perigoso também. A minha preocupação é a seguinte. O que essa pessoa está procurando? O anjo que vai cair do céu, o príncipe... A preocupação é essa. Uma foto bonita de início, né? Começa com uma foto bonita ali, né? Ou então, uma de um ângulo que, enfim... Favorece. Essa é a preocupação. Lá na igreja, nós temos meninos nessa faixa etária que têm dificuldade de... É uma coisa normal hoje, vamos lá. E elas não estão na internet. Pelo menos, acho que... Você acha, pastor? Só acha. O cara lá com aquela camiseta assim, até aqui embaixo, né? Fortão, todo rasgadão, assim, bonitão, assim, olhando assim. Aí, assembleando embaixo. Meu irmão, fica ligado. O problema também é a carência, né? A pessoa está carente. Aí começa a conversar, né? Conversar, ver foto. Aí já começa a desenvolver um sentimento. Eu já vi casos, tá? De pessoas, casos verídicos. Que a pessoa desenvolveu primeiro um sentimento por conversar, conversar, conversar. Antes de ver foto, até. Por conversar já por telefone, mensagem, foi, foi. Então, quando teve um encontro, já estava apaixonado. E, na verdade, era uma pessoa viciada em drogas. Até ia à igreja, mas não tinha nenhum compromisso com Deus. Então, assim, e o coração já estava preso, tá? A mulher, mais até do que o homem, né? E até preocupa você ver que a maioria do site é de mulher. E tem uma brincadeira que dizem até que quando passa dos 30, já está naquela fase. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então, assim, na verdade, ela está querendo realizar um sonho. Já que é um site cristão, essa é a referência mesmo, né? É um sonho. Eu até entendo, tá? Assim, é um sonho. De repente, ela tem um sonho de encontrar a pessoa certa. Mas, assim, o risco é muito grande. Porque a mulher, até mais do que o homem, o sentimento parece que já vem na frente. E depois ela começa a querer contornar a situação, mas já está apaixonada. E depois, né? E, às vezes, não consegue sair. Às vezes, se casa. E aí, depois, vem problema. Vem gabinete. Vem pastor, me ajuda a tentar contornar. E o problema já está grande. E o que acontece também, todo dia tem o noticiário, né? Aquele que enganou, estava apaixonada. Ele ficou comigo. Em princípio, ele era um rei. Ele roubou na minha conta. Ele roubou minha grana. Porque, pastor, eu não vejo diferença. Porque, veja bem, você não está vendo a pessoa. Você não conhece a pessoa. Você não sabe a vida daquela pessoa. Quando alguém me pergunta, como eu devo procurar um rapaz para eu me relacionar, namorar? Eu sempre digo, você tem que conhecer a família. Primeiro, conhecer a família. Verdade. Ver quem é esse rapaz. Qual o relacionamento que ele tem com os pais. Se ele trata pai, se ele trata mãe. Isso é um princípio básico. Muito prático, pastor. Exatamente. Porque eu me lembro muito bem. Eu comecei a namorar. A gente pensou ali. Entra no perfil da minha mãe também, que está atrás de uma esposa. Não, isso é bem. Não, não. Eu comecei a namorar. Ela saía da casa dela, com uma boa distância. Ela saía da casa dela, a pé, ia até a minha residência, que era dentro de uma vila. Vocês conhecem muito bem, por nome, talvez não conhece. Vila Vintém. Eu morava dentro da Vila Vintém. Ela ia lá dentro da Vila Vintém para saber quem era aquele garoto de 16 anos que estava querendo namorar a filha dela. Então, veja bem, a preocupação tem que ser essa. Porque, agora, veja bem, pela internet, você começa a conversar. Como o pastor Braz falou, quando você vê, você já está apaixonado, sem conhecer a pessoa, sem nem ver uma foto da pessoa. Pelo papo, você sabe, né? Que começa a conversar. É a magia do novo também, né? Exatamente, exatamente. E começa a se envolver de outra maneira, que é como qualquer outro site. Ele vai acabar caindo em uma armadilha, como nós vemos, como você falou, e todos os dias nós temos visto aí jovens sendo enganadas, vão para o encontro, chegam lá, é uma tremenda armadilha, levando até para o caminho da morte. Então, temos que ter cuidado. Mesmo sendo evangélico, nós temos que examinar isso aí, porque eu realmente... É um motivo de preocupação. E não adianta vir também com esse negócio de assistir comercialzinha. Não, mas eu conheço uma pessoa que ela encontrou, assim, um cara fantástico, o amor da vida dele na internet. Acontece, cara. A probabilidade é pequena. É tipo assim, 70 mulheres cristãs que casam com não cristãos, tem duas, três que são felizes, o cara se converteu no meio do processo, Deus abençoou. Agora tem outras 67 que ninguém quer saber a história. Que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades absurdas, porque entraram num relacionamento que não pensaram bem antes, não conheceram a família, como disse o pastor, não tiveram essa preocupação, esse cuidado. Olha, a internet é um grande palco para vigarista. É perfeito para 71 dar volta em pessoas de bem. Então, se você é uma pessoa de bem, cuidado, o que mais tem é 71 querendo te pegar na rede. Então, é muito fácil criar um perfil fake, é muito fácil mentir sobre si na internet. Se é fácil morar na tua rua a vida inteira, se passar de bonzinho e ser um cafajeste, imagina na internet. Então, cuidado, cuidado mesmo com o que você faz na internet e com as pessoas que se relacionam na internet e a forma como você constrói relacionamentos e vínculos na rede, porque é muito perigoso, é um lugar onde tem muito lobo lá. E o pastor colocou muito bem, né, você conhecer a família, como que aquele, vamos dizer, aquele filho trata a mãe, trata o pai, se você não tiver nenhuma ideia de como é, sabe, essa mulher dentro de casa, de como é esse rapaz, você corre um risco muito grande, tá, muito grande. Pastor, já conhecendo, a gente conhece alguns casos. Já é complicado? Já dá ruim, né, pastor? Já dá ruim. Já dá ruim no virtual. É verdade. É complicado. O nome vai ser Brad Pitt. A foto, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do Antenaz para ver umas outras notícias. Tem uma notícia muito interessante de um rapaz que foi preso injustamente e ficou, vou ver aqui, mais que 20 anos na cadeia, descobriu que não era, aceitou a Jesus, é um pastor, mas vamos falar um pouco sobre quando parece que Jesus é injusto. Já pensou que um cara é crente e ele é preso injustamente durante 20 anos? A gente pergunta, cadê Deus nisso tudo? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenaz volta já já. Segundo bloco do Antenaz, estamos abordando alguns assuntos que estão saindo na internet durante a semana e, claro, você vai ter aí uma ideia, uma resposta de homens de Deus cristã para você fazer uma formação também de opinião sobre tudo que é publicado. Tem uma notícia, que é uma notícia até um pouco antiga, mas ela vem em voga agora, nesses últimos dias, sobre um homem que foi mantido preso durante 24 anos de forma injusta. E ele acabou de se tornar pastor evangélico e está compartilhando o seu testemunho, por isso a notícia começou a bombar. Daryl Burton, de 54 anos hoje, voltou à mídia norte-americana, a foto dele está aparecendo na sua tela, voltou na mídia norte-americana na última semana. Seu caso já é algo muito conhecido por lá, pois ele cumpriu a sentença de um crime que ele não cometeu. Ele foi acusado de ter assassinado um homem na cidade de St. Louis e duas testemunhas o responsabilizaram pelo crime no ano de 1985. Mesmo alegando inocência, Burton foi condenado e passou anos escrevendo mais de 700 cartas a advogados, ativistas, parlamentares e outras pessoas em busca de ajuda. Em determinado momento, uma instituição chamada Centurial Ministries, o Ministério resolveu investigar o seu caso e abrir uma batalha jurídica. Ao longo de oito anos, a entidade se manteve apoiando, Burton que está aparecendo na sua tela aí, até que no ano de 2008, um juiz revisou a condenação e admitiu que o processo e o julgamento haviam cometido falhas graves e anulou a sentença. Durante os 15 primeiros anos de prisão, ele falou que fiquei a fazer tudo com minhas próprias forças. Eu tentei de tudo até que pedi a Jesus, Jesus cita reais, mostre-me. Se você me ajudar, vou seguir e lhe falar de todo o teu amor e para todo mundo sobre você, contou Burton em uma entrevista ao Christian Pust, um grande salte americano. Na verdade, o que eu quero debater aqui, não só falar da notícia, mas quando nós somos injustiçados, geralmente nós temos, claro, razão para ficarmos frustrados, às vezes até com Deus. Se a gente é crente e passa por uma situação dessa, como é que pode? Em vez de ficar com raiva de Deus, esse homem se apoiou em Deus, ele fez o contrário. Se um crente passa por uma injustiça dessa no dia de hoje, qual é a reação dele? Qual é a sua reação? Se você fosse preso e justiçado durante 25 anos? Às vezes parece que Deus é injusto, não parece? Acontece, deixa o justo passar por complicações. Eu lembrei até do livro de Abacuque, Abacuque fala muito isso. Senhor, como é que pode nós, que somos justos, que somos teu povo, passar por injustiças, por um povo terrível? Como é que, quando vocês leem isso, e isso dá uma mensagem muito bonita, mas é muito complicado hoje, principalmente para quem é crente, passar por injustiças. Ainda mais uma injustiça como essa. E a gente parar para pensar, como é que Deus pode, embora ele aceitou Jesus depois, eu acredito que muitos crentes são injustiçados. Na Bíblia é o que mais tem. Tem muita gente que é crente, que crê em Deus, e é injustiçado, e hora e hora, e Deus parece que demora para responder. Como é que vocês analisam um caso desse, principalmente do Bantel? 24 anos de cadeia inocente. Um cara desse tinha razão para ficar revoltado com o mundo inteiro, e ele se apoiou em Deus. Interessante que o mundo que a gente vive é um mundo de iniquidade, né? Tanto é que o que vai se manifestar no final agora é chamado homem inico, seria a plenitude da iniquidade nesse mundo. Mas nós vemos, como até o pastor André citou, José, no caso, foi injustiçado. Já é antigo essa. O próprio Abel foi injustiçado. Você vê que vivemos um mundo que, desde Gênesis, as injustiças vêm acontecendo. Jesus Cristo foi injustiçado, condenado à morte por um crime que não cometeu. Claro que havia um plano de salvação, mas a verdade é que Pilatos vai fazer um julgamento injusto, né? Pela pressão política do povo. E a gente vai ver mais recente Nelson Mandela. Eu acho que ele ficou mais de 20... que vê isso tudo, mas a Bíblia vai dizer o seguinte, tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus. O Jó, que quando ele passa aquela trajetória toda, perde dez filhos, parece injustiça, né? Dez filhos perdidos, doença, ficou pobre, né? Tem gente que acha que essa é a pior parte. Tem que ficar no pobre. Como eu falei. Só fechando aí, o que acontece? Então, a gente vê isso tudo acontecendo, mas lá no final você vê Jó dizendo que ele falava do que ele não entendia, que ele antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos do Senhor, vê o Senhor mais claramente. Então, assim, a gente entende que tudo que Deus permite é de alguma forma para o nosso crescimento. Agora, esse tempo... Ah, mas José passou três anos. Jó, eu não sei exatamente quanto tempo durou aquele sofrimento. Mas, enfim, Deus sabe, conhece cada um, a estrutura de cada um. O que Deus está permitindo você passar, não é acima das suas forças. O pastor agora, quer dizer, está sendo reconhecido e está certamente mais maduro. Talvez ele precisasse passar por esse processo. A estrutura não... Tem muita gente que passa a justiça aqui, mas, irmão, o cara... Como se Deus devesse algo para você. E Deus fala assim na sua palavra. Por acaso não tem poder o oleiro para do mesmo vaso fazer um... Do mesmo barro fazer um vaso para honra e um para desonra? Para ser glorificado naquele que foi feito para honra? E o para desonra também? Então, é complicado. Eu entendo que quem passa pelo drama ou pelos dramas de ser cristão e se perceber, por vezes, tolido em várias coisas que sonha, que quer, que ama, que deseja, parece que Deus é um frustrador de sonhos. Parece que Ele está frustrando, segurando. E, às vezes, a resposta simplista do pregador, às vezes, não traz um conforto. A resposta simplista é aquela. Olha, mas Deus está te passando na moenda, que Ele vai produzir em você e tal, 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 tudo mais. Gente, às vezes, não é necessário explicar. Jó estava tudo lá direitinho, como disse o pastor aqui. Ele sacrificava para ele, para os filhos, era um homem justo. Deus disse que não tinha nenhum igual a ele. Era o cara mais justo que andava por aqui, perfeitíssimo. E o diabo chega, pede e Deus permite. Aí o capeta vai lá, pede para Deus para tocar em Jó e Deus deixa, cara. Deus deixa. Ele vai falar, toca lá na vida do meu servo. Esse que eu acabei de dizer, de dar o meu testemunho de quem ele é. É um cara correto, um cara bom, um cara justo. E Deus deixa ele tocar. Aí ele toca. E, no final das contas, depois daquela sessão de encontro e desencontro com seus amigos e tanta coisa questionada, Deus não responde nada, Brás. Deus não responde nada. Ele fala o seguinte, olha, quem é você? Para inquirir alguma coisa de mim. Eu estava lá criando, pondo os termos aos mares. Lamentações. Eu faço tudo o que eu quiser, é a hora que eu quero. É isso aí. Vocês fazem para quem? Exato. Porque, às vezes, o que é uma coisa que, às vezes, parece ser dura, sabe, Del, de ouvir. Eu vou fazer até uma série de, a gente vai fazer uma série de debates até sobre isso. Sobre, em uma delas, tipo assim, Deus nunca disse isso. Que a gente, às vezes, entende que Deus nunca coloca sobre nós um peso que a gente não consegue carregar. Deus faz isso numa questão de tentação. Na Bíblia fala isso. Nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Estamos falando de tentação. Agora, meu irmão, de problema, de dor de cabeça, que faz isso que aconteceu, de provação? Porque, às vezes, claro que quem sou eu para julgar esse homem? Acho que esse é um homem, de fato, e foi provado que é inocente. Mas, às vezes, mesmo sendo inocente e ser injustiçado, se Deus quiser achar razão nele, em mim, para eu ficar preso 50 anos, ele acha. De que a gente se questionou? Se a gente fosse falar, Deus, eu não mereço isso. Se Deus me desse o que eu merecesse, meu irmão, eu não estava aqui apresentando esse programa vivo. Então, provavelmente, eu não estaria nem vivo. Também tem esse outro lado, que às vezes é fatalista da Bíblia, mas se a gente recebesse o que nós merecêssemos de verdade... Sobre essa questão que você falou, André, você me perguntou, desculpa eu não ter respondido diretamente. Vou responder diretamente para finalizar para meus irmãos e poder lhe falar também. Você perguntou sobre ser tentado, de uma forma que você não consiga resistir, se isso é possível ao crente. Por exemplo, quando Jesus diz para Pedro o seguinte, olha, Satanás pediu você para peneirar. E eu roguei ao pai para que a tua fé não desfaleça. Tu vai me negar. Você vai, você vai cair. Você vai cair, você vai me negar três vezes, antes do galo cantar. E aí Pedro diz, não, eu não vou, claro que não, está seguro de si, eu não vou. E ele nega. E ele fala, quando você, quando tu te converter, convence também os teus irmãos. Ou seja, a tentação de Pedro não era um pecado de negar Jesus. A tentação de Pedro era, tendo visto o quanto é falho e o quanto é pecador, a ponto de negar o Cristo, continuar crendo que nele tem salvação. E continuar confiando só no que ele fez na cruz para ser salvo. Entende? E para poder continuar servindo, continuar amando, continuar andando com Jesus. Para você ver que a primeira coisa que acontece é que Pedro abandona tudo quando Jesus morre. Ele nega e abandona tudo. E ele vai ser pescador de novo. Jesus volta lá e faz todo aquele reencontro e faz ele entender que ele ama Jesus sim, mas não a ponto de, na sua própria capacidade humana, ir até o fim sempre, acertar sempre, fazer sempre o que é perfeito. Ele vai errar, ele vai pecar, ele vai falhar, mas a fé dele não pode desfalecer, porque Cristo é suficiente para apagar todos os seus pecados. Isso é o evangelho. André, voltando ao pastor que ficou esse tempo todo preso. Votou na prisão? Injustiçado. Injustiçado? Votou na prisão. A Bíblia diz o seguinte, nada acontece aqui sem que Deus não tome conhecimento, sem a vontade permissiva de Deus. Se ele passou esse tempo todo lá, Deus sabe por quê? Propósito. Nada acontece, não existe coincidência, não existe, não, é propósito. Deus tinha um propósito com ele. Soberania na postura. Exatamente, soberania, claro. Deus tinha um propósito com ele. Deus quis tratá-lo ali, daquele jeito. E ali que Deus sabia que ali ele iria realmente reconhecer o seu filho como o único e suficiente salvador. Então, eu criei dessa forma. Foi um tratamento que ele teve ali. Ele precisou passar aquele tempo ali para reconhecer. Talvez se ele estivesse no mundo, ele não seria o que é hoje um pastor. Deus teve que tratar dessa forma. Pensando nesse assunto, e todos nós temos crise com isso, eu me apego lá no sábio Salomão Eclesiastes, que existe tempo para propósito. Todo propósito. Então, ficou lá 20 anos. Aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus, um propósito. Melhor ir para o céu preso do que ir para o inferno solto. Vamos para o Rato do Break. Não é não? Vamos para o Rato do Break. Claro que não é comigo, mas nos outros a gente julga, não é não? É uma crise. É um propósito. Vamos para o Rato do Break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. O primeiro bloco do Antenados, de sexta, vamos falar um pouco sobre o futebol, que foi notícia durante essa semana, a outra também. O prêmio Puskas, o atacante brasileiro Wendell Lira, recebeu no dia 11 de janeiro de 2016 o prêmio Puskas por ter marcado o gol mais bonito de 2015. A eleição promovida pela FIFA contou com a votação de internautas de todo mundo. E no discurso, o jogador atribuiu o momento a Deus. Foi lindo. Essa é a primeira vez, ele falando, que o prêmio... Desculpa. Essa é a primeira vez que o prêmio é entregue a um jogador que atua em campeonatos... Que não atua, na verdade, em campeonatos de ponta. Quando o Wendell marcou o gol, ele atuava pelo Goianésia, em uma partida do campeonato goiano. E quando foi indicado como autor de um dos gols mais bonitos, ele estava desempregado. Acredite você. Segundo ele, ele falou o seguinte, queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida e de estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos e que eu conhecia só de videogame. E hoje estou podendo conhecer pessoalmente. Queria agradecer muito. Aí ele falou, a minha família, a nação brasileira que votou em mim e também a minha esposa e a minha filha que estavam lá presentes. Disse o jogador em seu discurso na votação aberta, que reuniu, gente, mais de 1,6 milhões de votantes. Wendell teve 46%, quase 47%, uma metade quase dos votos, superando jogadores famosos como o Lionel Messi, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela quinta vez, Carlitos Teves e outros de acordo com informações do Portal All. Vamos ver um pouquinho do vídeo, da fala e do gol do jogador. Bota aí na tela para mim para você ver, primeiramente, o gol que o Wendell fez. Tem como rodar, gente? Roda aí para mim. Esse é o gol dele. Olha lá. Tocou, ele dá um chute, uma bicicleta, um golaço. E agora a fala dele é muito bonita. Eu queria deixar uma passagem bíblica. E eu acho que, creio eu, que quando o Davi Golias, quando o Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E o Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. É assim que temos que lidar com nossos problemas de hábito na nossa vida. E é assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Acho que só faltou uma octava de gravata, púlpito, terno. Tinha que fazer um apelo ali, não tinha não? A galera já estava chorando ali já. Cara, que mensagem... Sabe o que ele fala? Que eu acho que é sensacional isso, igreja, de fato, é isso. O nosso problema é a solução para Deus. Tudo que a gente vê como problema. Foi o que ele falou, é solução. Que mensagem bonita um rapaz deixou, principalmente numa festa tão bonita quanto a desafio. Vocês viram isso? Tinha visto isso ontem. Eu quase, da primeira vez que eu vi, falei, caramba, como é que pode um garoto desse? Devia estar tremendo só de ver aquela galera. Mandar uma mensagem dessa, roubou a festa. Que legal, André, também. Perdão, Brás. É que o rapaz desse, você vê, você tem grandes figurões ali, que até se dizem cristãos, mas pouco se fala. Numa festa como essa, é difícil você ver algum jogador mencionar Cristo. E estão ali, há 10 anos participando da mesma festa, e não se mencionou o Evangelho, não se mencionou a Bíblia. E ele parece que, numa fé singela, ele fez questão. Não, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que citar as Escrituras. Esse é o meu golias. É agora, agora. É a minha chance. É isso aí. Mesmo na simplicidade do entendimento, da exegese dele, do texto, a coisa mais simples, passou uma mensagem poderosa. E, sobretudo, a mensagem de dizer, eu estou aqui porque Deus me trouxe, eu sou fiel a Ele, e vou dar o testemunho de que foi Ele que me trouxe aqui. Foi fantástico. E a questão do ponto de vista, né? Ele é grande? Não. Dá para acertar. Se fosse pequeno, não acertaria, né? Como nós temos enxergado os nossos problemas, né? Isso é uma... Ele pregou um sermão em 30 segundos ali, não foi? Não foi? Não, poxa Brás. Aquilo ali é uma... Eu falei para ele, se tivesse ali um apelo... É verdade. Messi, Tevez, a galera... E é muito interessante essas coisas acontecendo, né? É muito lindo isso. Por quê? A Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, e o mesmo eternamente. Então, a gente lê a Bíblia, vê a história de José, pessoas que foram humilhadas, né? A história de Ana, que foi humilhada, depois Deus abençoou. Mas é tão bom a gente ver no nosso tempo uma situação assim que... Como é que ele poderia imaginar, né? Como o relatório ali mais detalhado... Dizem que tinha 300 torcedores ali assistindo. Um momento que talvez ninguém imaginava que dali ia sair o gol mais bonito do ano. E como é que... Então, de repente, isso serve para a gente? Assim, você pode estar... Vamos falar para os pastores, diáconos, enfim, prebito. Você está pastoreando, sabe? Uma congregação, longe, ninguém está vendo, né? Você pensa assim, o que eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Mas, amado, pode ter certeza. Deus já está te dando o primeiro mais valioso, né? É, o Deus que está vendo, sabe? Ele pega... Se é a FIFA, quem é a FIFA? Tudo ruim. Vê, amadrecido, vê? Meu irmão, teu Deus, meu irmão, é muito melhor do que a FIFA. E até eu citei agora há pouco o Nelson Mandela, ele ficou preso quase 20 anos. Ele saiu, como o José, da prisão para se tornar o presidente. É isso aí. Um líder, né? E já que a gente está falando de futebol e de expressão de fé, principalmente nesse ambiente de FIFA, olha que interessante também. Vamos falar do Neymar. Neymar e a expressão de fé dele, que durante a comemoração do título da Liga dos Campeões de 2015, foi censurada pela Federação Internacional de Futebol Associada, ou seja, a FIFA, no vídeo promocional que foi veiculado durante a festa de premiação dos melhores jogadores do mundo, né? Que foi essa festa que o rapaz, que o Endolira ganhou. A entidade que atualmente está sobre a mira, né, da sociedade por reiterados escândalos de corrupção e pela prisão de vários membros da sua diretoria e alta cúpula, apagou a frase 100% Jesus. Vamos lá, só para vocês entenderem. Eu estou lendo, mas está aparecendo na sua tela ali. Se puder tirar o... Olha ali embaixo. O antes e o depois. Isso é o que apareceu na festa da FIFA. Olha lá para o Neymar e a faixa dele, toda branca. Agora, bota aquela imagem antes de novo, gente. Se tiver. Então ele estava usando uma faixa, né, escrito 100% Jesus, que foi numa partida contra os Juventus. Olha, essa é a faixa que ele usou. Escrito 100% Jesus e essa foi o que apareceu na festa da FIFA. Enfim, após a partida contra os Juventus. O caso foi observado pelo articulista do site Púlpito Cristão, Wesley Moreira. Me pergunto sobre os motivos para a censura da FIFA, escreveu Moreira e afirmou que a corrupta FIFA pode ter sido motivada pela vontade de satisfazer os anticristãos europeus e agradar aos seus investidores, principalmente árabes e muçulmanos. E isso é verdade mesmo. E por isso decidiu borrar as palavras 100% Jesus das imagens da comemoração do título da Champions League em 2015 por Neymar, que foram apresentados no evento da FIFA, da Bola de Ouro de 2015. Onde o atacante brasileiro concorria também como um dos três indicados ao melhor jogador do mundo. Bota de novo para mim sua imagem antes e depois. Olha que loucura, né, gente? Para você ver no tempo de hoje. A imagem que ele usou comemorando, que foi divulgada no mundo inteiro. Está aí 100% Jesus, ele com a taça da Champions League. Photoshoparam o 100% Jesus do Neymar, né? Olha aí. Na cara, né? E tiraram o Jesus da FIFA. E os olhos também, né? Jesus e os olhos dele, né? Sem Jesus o cara realmente fica cego, né? Mas sabe que interessante? É crescente. É isso mesmo, olha aí. Sem Jesus o cara fica cego, viu? Tudo dá mensagem. Tudo dá mensagem aqui. Mas já viu que é notório um pouco, principalmente em questões esportivas. E às vezes até, talvez promovido por quem fomenta financeiramente, né? Por exemplo, são árabes e não cai bem realmente. O time que ele é patrocinado é patrocinado por uma linha aérea árabe, muçulmana. E ele dá isso e por causa de questões religiosas e questões principalmente financeiras, aquilo é borrado. Cada vez mais, eu imagino que vai ser difícil, principalmente para esportistas, expressarem a sua fé. Por isso que é bom ter um desumido da vida, né? Agora, pastor André, agora o esportista pode expressar a sua fé com a própria vida, né? Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abidinego na Babilônia. Eles não precisavam necessariamente amarrar na testa Jeová nesse si, nada disso. Agora, a vida deles era uma vida exemplar, né? Um bom testemunho. Por quê? Hoje, também, a gente vê muita gente querendo amarrar faixa, bandeira, camisa, né? Mas, dali, sai para um hotel e faz sexo fora do casamento e não vive uma vida com teor cristão, né? Então, a verdade é que, assim, eu acho que mesmo que eles possam tentar restringir frase, tudo bem, seria legal, né? A gente vê o 100% de Jesus. Mas, se tiver na vida, ou pelo menos, assim, na humildade, Wendel, né? Como mostrou ali, olha, eu acho que quando Deus, ele quer que a coisa aconteça... Ele faz um cara do Goiânese a ser o cara que faz o gol mais bonito do mundo. É, e aí vai acontecer. Pastor, foi ele que fez o gol, foi mandando... Não tem como mudar a fala, né? Olha, há muito tempo que eu não vejo mais essa frase. Há muito tempo eu li essa frase, vocês também já devem ter visto, que dizia assim, é fácil andar com Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus. Há muito tempo que eu não vejo, já vi essa frase em alguns lugares. Não, pastor, eu sou do seguinte pensamento. Você, assim, se puder botar o Tidol, eu coloco. Se puder, eu coloco, fazer uma rede de TV, como vocês fizeram, para falar de Jesus, eu faço. Se puder colocar a bandeira, eu coloco. Agora, se forem me tirando esses direitos todos, na minha vida tem que continuar vendo Jesus. Claro. Na nossa vida, no nosso testemunho. Então, assim, minha boca vai falar, mas se eu não tiver mais boca, minha vida vai falar. Então, a gente precisa ter isso. O Braz falou e resumiu muito bem que a vida da gente pode falar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e que nos salvou. Mas se deixarem eu botar a placa, eu boto também. Tá escrito 100%. É isso aí. Se tiver um Jesusômetro, né, para medir, aí acha 2% às vezes. A placa é o tempero a mais, né? Se não tiver, vai ser o sal. Mas não preocupa vocês? Não preocupa vocês que entidade estão começando a censurar? Não, o que me preocupa é isso, André. Eu acho que, assim, em prol de um discurso de não privilegiar nenhuma religião, se persegue uma só. Aí você vai perseguir uma pessoa que colocou, que expressou naturalmente a sua fé ali e vai proibir de fazer. Eu acho que isso já é uma perseguição religiosa. Eu acho que isso já é um mau sinal de intolerância religiosa. Como é que aquele que diz que não quer ser alvo de intolerância pode ser intolerante também? Então, a gente precisa ter um discurso que não é com dois pesos, duas medidas. E tem equilíbrio no discurso. Exato. Se a religião muçulmana, ela quer que o Brasil entenda que ela é uma religião pacífica, que não faça associação da religião muçulmana com os extremistas muçulmanos, se ele quer que a gente possa ter mesquitas no Brasil, como pode ter salões do reino, assim como pode ter tempos de igrejas evangélicas e católicas, todo mundo é livre religiosamente, por que um patrocínio árabe vai impedir alguém de colocar 100% de Jesus na sua cabeça? Então, assim, do jeito que tem que ser lá, tem que ser aqui. Então, tem que tomar certo cuidado, porque é perseguição religiosa sim. Às vezes cai dentro da dificuldade de expressar, talvez, por esse segmento religioso, a questão que são pessoas intolerantes. Porque quando você, na fala, sim, mas em alguns atos até como esse, um ato comercial, eu patrocino um time. Então, ninguém pode botar o nome de Jesus. Calma aí, até que ponto, então, a gente está lidando com tolerância ou intolerância? Ele não está usando em cima da cabeça, ele está usando a cabeça dele. A cabeça dele não é patrocinada pelo clube, que é impressionada pelo clube, é a camisa. Claro que o salário dele é pago, mas é um assunto que envolve muito dinheiro, enfim. Mas a gente vai falar ainda, a gente vai continuar acompanhando. Não, não, a gente botou o oendo lá, né? Dá, botou o oendo lá de qualquer maneira, o pessoal viu. E acho que ficou até feio quando tirou, aí que causou mais alarde ainda. Mas vamos acompanhando, a gente vai debatendo isso. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco, no próximo bloco, vou falar um pouco sobre essa questão também de censura, só que agora no Brasil. Vamos para o rápido break, não sai daí, a gente volta já, já. Se você nunca se impõe, tudo está. É maravilhoso. No último bloco do Antenados de Sexta, a gente debate um pouco dos assuntos e das notícias que bombaram durante essa semana, nas redes sociais e na internet. No último bloco, vamos botar daqui a pouco, né, a notícia. No último bloco, a gente falou um pouco sobre a questão do futebol, do Wendell Lira, que foi lá no Puskas e do Neymar, e como photoshoparam de maneira grotesca o 100% de Jesus que estava na faixa do Neymar por questões religiosas, financeiras, de patrocínio e tudo mais. Agora, olha que interessante, um outdoor condenado, que condena homossexuais, a gente vai debater os dois lados aqui, tá? Mas a Justiça decidiu proibir uma igreja evangélica de contratar outdoors para a veiculação de mensagens de desaprovação à prática homossexual. O anúncio que gerou o processo, está aí aparecendo na sua tela, tá? Foi divulgado em 2011, quando a denominação Casa de Oração, de Ribeirão Preto, no interior paulista, publicou versículos bíblicos que desaprovam a homossexualidade. Às vésperas da parada gay na cidade. Uma provocação, né, claro? Mas vamos debater os dois lados aqui. Se ele estava escrito assim, ó, bota de novo, bota o outdoor pra mim. Está escrito, se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com mulher, ambos praticaram um ato repugnante, dizia a principal mensagem do outdoor, reproduzindo a passagem de Levíticos 20 e 13, no Antigo Testamento. A estratégia da igreja despertou a ira da militância LGBT que recorreu à Justiça e conseguiu a decisão favorável à remoção da mensagem. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reiterou, também em segunda instância, a decisão anterior à proibição e veiculação de mensagem contra a homossexualidade em outdoor. Foi reforçada por um acordão divulgado na última segunda-feira, no dia 11 e agora de janeiro, pelo desembargador Nathan Zelensky, de Arruda, da 4ª Câmara de Direito Privado, que apontou que a dignidade humana coloca-se acima da liberdade de crença. Tem duas situações para a gente ver aí que são para mim colocadas. Primeiro, às vésperas da parada gay, se colocar aquilo de alguma maneira, deliberadamente, eu sou cristão, eu desaprovo a conduta, mas vamos lá, a gente também não é boba. Foi feito como se fosse uma provocação e entendia-se que isso ia criar a ira do grupo. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar. De outra maneira também, a gente está entendendo o seguinte, o que eles colocaram ali, bota de novo o outdoor para mim na tela, rapidinho, que agora eu vou ler da tela, bota para mim na tela. O que está escrito na tela é o texto bíblico como está na Bíblia. Ou seja, eu peguei a Bíblia e eu coloquei a Bíblia no outdoor e publiquei. Por mais que seja provocação, por mais que foi em um local onde está a minha questão, o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu estou colocando a Bíblia no outdoor e a justiça não está deixando. Olha, André, uma coisa é a motivação, é a falta de sabedoria ou a própria malignidade de alguém que é cristão, que é evangélico, que conhece o amor de Deus, conhece a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente vai perguntar. Que não tem a sabedoria ou pelo menos o desejo de ganhar o outro, mas ele prefere condenar e degladear-se com um grupo que discorda da sua ética e da sua moral do que de alguma forma tentar ganhá-lo. Isso é uma coisa. Isso é uma burrice estratégica e é uma idiotice no sentido de estratégia de evangelismo. Isso é uma coisa. A outra coisa, agora, não estou dizendo que não foi Deus que mandou o cara fazer, não estou dizendo que Deus não falou para ele como falou para o profeta Jonas para ir lá e soltar aquele verbo lá que converteu aquela galera. Porque isso acontece na Bíblia também. Então, às vezes, a estratégia melhor aos nossos olhos é a pior. E a pior é a melhor. Isso é uma coisa. Uma coisa para a gente discutir aqui a nível de estratégia de evangelismo cristão. Outra coisa é a lei proibir alguém de expor publicamente um versículo bíblico quando não proíbe outro grupo de expor publicamente a sua liberdade e a sua aversão pela própria Bíblia. E a sua liberdade de viver a sua vida como quer. Como vimos, não foi? Exatamente. Pelo que se fiaram, sei aonde. Queimaram a Bíblia, usaram objetos religiosos como objetos sexuais. Exato. Enfim. Então, assim, se eu proíbo a expressão religiosa de um, eu preciso proibir a expressão religiosa de outro. Porque é expressão religiosa. Dizer que eu não concordo com o símbolo religioso de alguém a ponto de usá-lo nas minhas partes íntimas. Como se fosse uma coisa banal. Isso não é provocação? Isso não é provocação, então. É uma provocação muito pior. E não está escrito em nenhum livro sagrado deles que eles deviam fazer isso. A certo ponto, chega também a ser preocupante. Eu concordo com o Del no sentido de... Claro, se for uma direção divina, quem sou eu para falar de direção divina? Agora, geralmente a gente entende que situações assim... É conversado, numa reunião... Gente, vão lá... Talvez se botasse Jesus te ama... É, agora... Não sei se você tirou o vento, talvez. Mas me preocupa também, porque mesmo usando... Sabe, Del? Mesmo usando aquilo de alguma maneira para provocar ou condenar... O caminho legal, né? Agora estou falando... O legal... É a forma, a questão da forma. A fala dele, está aqui, a fala dele final. Deixa eu até ler aqui. Que ele falou o seguinte... O Carlos Gira falou aqui, apontou aqui... Dignidade humana coloca-se acima da liberdade de crença. É discutível um pouco o que a gente entende como dignidade humana e liberdade de crença. O que aconteceu ali. Foi provocação, foi tudo... Mas, olha... Eu me preocupo, porque se tivesse escrito coisas a mais e conjecturas, ou entendimento, tudo bem. Foi citado a Bíblia. O que foi assumido pela justiça ali foi... A Bíblia tem versículos que não podem ser publicados, que não podem ser expostos publicamente. Foi isso que a lei falou. Na lei é isso, na lei é fria aí. Porque a lei é fria. Foi isso que a lei disse. A lei é cega. E está errado. E daqui a pouco vai chegar um tempo, que daqui a pouco vai ter que mudar, vai ter que tirar essas páginas da Bíblia. Inclusive, eu ouvi falar de um deputado... Não sei, eu tenho que verificar realmente as fontes. Mas tem um deputado homossexual que está... Um dos projetos é que retire da Bíblia todos os textos que ele considera homofóbicos. Ou seja, seriam textos como esse. Então, no momento agora, o protesto é contra o outdoor. Se passar, daqui a pouco vai mandar... O texto que está no outdoor. É, vai ter que tirar o texto que está no outdoor. Então, isso aí começa a preocupar. Porque eles entendem... A verdade é essa. Se você conversar realmente com os ativistas, não é os gays, os ativistas, eles querem realmente que tirem... Eles entendem que esses textos, eles não são inspirados, são textos que provocam homofobia. Então, eles não concordam com a Bíblia, né? E aí? No nosso país, como laico, a gente não pode defender a nossa crença. Ali não tinha um crente espancando ninguém. Apenas apresentando um texto na Bíblia. Com a fala da chave, irmãos homossexuais, amigos que estão assistindo. Eu achei, eu André, achei errado a motivação de se colocar aquilo ali. Que se explicar... Poderia também. Eu achei errado. Agora, o outdoor por si só, a gente vendo cegamente, talvez pelas lentes da lei, que você é cega, então não tem nem lente. Mas, friamente, com precedente, você retirar uma opinião religiosa, bíblica, escrita diretamente da Bíblia, não de uma pessoa. De um outdoor, abre um precedente perigosíssimo para qualquer outra coisa por aí. Isso eu sou o pastor presidente dessa igreja? Porque outdoor o quê? É um meio de divulgação. Não, porque sabe o que eu digo assim. O que é um outdoor? É um meio de comunicação. O que é uma televisão? É um meio de comunicação. Então, no dia do LGBT, se eu pregar contra, eu posso ser preso. Eu vou ser tirado. Não, o teu programa não vai apurar. Por quê? Ué, se tirar do outdoor, que é um meio de comunicação, a TV é um meio de comunicação maior ainda. Então, vamos começar a tirar da TV. Tá entendendo? Vamos começar a tirar da rádio. E ele botou no carro dele um adesivo. A gente tem que entender, gente, o tamanho do precedente que é aberto também. Foi uma ideia infeliz, a verdade é essa. Não, eu acho que nós, como servos do Senhor, precisamos prestar atenção, é... Eu tinha tido até a boa vontade de anunciar alguma coisa dentro da palavra. Mas foi infeliz porque provocou, entendeu? A ira do lado oposto, entendeu? Mas, pastor, pensa bem. Teria outros meios para ele... E as cartilhas de educação de base? É... Tá entendendo? Pode. Até que também... Eu não sei até que ponto você ficar calado o tempo todo. É... Sabe, você vai ficando calado. E eles estão só avançando. Aí já tá lá, nossos filhos com as cartilhas ensinando homossexualismo, ensinando sexo, enfim. Uma idade que nem é pra ser. E aí a gente tá calado. Tá calado. Tem uma hora que quando você fala... Quer dizer, só de você ler a Bíblia... A Bíblia diz lá, né, que os embriagados... A Bíblia, gente. Olha só. Vamos lá. A Bíblia, em sua parte... Desculpa, mas até corroborar. É intolerante, tá? A Bíblia... Olha só. Ela é amor, mas existem partes da mensagem bíblica que é intolerante com o pecado. Uma vez eu tava lendo... Não contra o pecado, ela é radical. Eu tava lendo uma vez, assim, os embriagados, os roubadores não herdarão o reino dos céus. Fala em Gálatas, fala também em Coríntios, né, fala sobre os que não herdarão o reino dos céus. Quando eu li que os embriagados, eu li alto, uma pessoa que bebia falou, vem cá, você tá me julgando? Eu falei, não, eu só tô lendo a Bíblia aqui. Então, assim, nem era algo... A pessoa tava sentada, não, não, não tava jogando pra pessoa, não. De repente eu tô lendo e eu não sei, talvez eu me empolguei, mas eu sinceramente não tava julgando. Aí, ou seja, será que tudo aquilo que a Bíblia condena você não vai poder falar? João Batista tinha um estilo. Eu acho que, assim, tem o Paulo, o apóstolo Paulo, que ele chegou lá e ele falou, olha, o Deus desconhecido, poxa, que legal, parafraseando, né? E aí acaba que ele falou que viu muitos deuses, mas queria falar do Deus desconhecido, que se fez conhecido, que era Jesus. Faz o link, né? Um jeito pacífico. Mas João Batista já tinha outro jeito. Agora eu lhe pergunto, quem é de Deus, João Batista ou Paulo? Ou ambos? Ambos. Sabe, às vezes tem uns malucos, né? Tem os mais... Vamos te doidão, exato. É maluco mesmo, olha só. É, tem os mais formais, de repente... Os maluquinhos de Deus. E os outros mais malucos. Aí eu fico pensando que também se não tem um maluco, parece que daqui a pouco os nossos filhos não sabem nem que tem aquele ter... Filhos, vamos dizer, os nossos eu não digo, mas quem não é cristão, que não lê a Bíblia? De repente alguém viu pela primeira vez naquele outdoor que na Bíblia existe isso. Aí o cara chegou em casa, pô, mas sabe o que é mesmo? Entendeu? Então tem um lado também que a verdade é sempre a verdade. Motivação certa ou errada, a gente julgou a motivação, mas o ato também da justiça é aquilo que eu falo. Porque quem é que vai julgar agora a minha motivação se hoje tiver alguma coisa LGBT em alguma cidade desse país e eles estão vendo esse programa? E a gente está falando que é errado. Vão tirar do ar o programa? Para mim é aquela dos precedentes. A gente tem que entender e temos que nos defender quanto a isso. O pastor chegou ao final do Antenado na Geral, foi muito bom esse nosso papo hoje. Obrigado pela presença de vocês. Esse é o primeiro Antenado de sexta do ano de 2016, inédito. Obrigado pela presença de vocês aqui de iniciar esse ano conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Um fim de semana abençoado para você e toda a sua família. Até o próximo Antenado na Geral. Tchau, tchau. 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 Tchau.